Uma semana intensa do Sampaio Corrêa na movimentação de treinadores, jogadores, dispensas e muito mais. Live do Sampaio, olha, até ontem apresentamos aqui no canal Laércio Costa, narrador. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Laércio Costa, narrador, canal LCN. Inscreva-se no nosso canal, deixa o seu joinha, acione o sininho para você ser comunicado. O seu joinha é importante, os cliques para fortalecer o canal, compartilhe e deixe os seus comentários que você participa aqui do Fala Galera. A gente sabe o que é que você está pensando, o que é que você está dizendo aqui para nós. Moçada, seguinte, o Sampaio Corrêa, então, nessa semana aí foi bem agitada, em meio a anúncios do treinador, principalmente o treinador Conceição, Felipe Conceição. Aí está Felipe Conceição, olha, tem gente que diz que Felipe não tem título, está aí os títulos do Felipe Conceição. Campeonato Pernambucano 2022, uma Copa Verde 2021, isso aqui em 2022 foi pelo Náutico, início de temporada, Náutico, campeão pernambucano. Felipe Conceição, Copa Verde 2021 pelo Clube do Remo e Campeonato Carioca 2018 pelo Botafogo. Então, é o Felipe Conceição. Para quem diz, ah, o Felipe Conceição não tem título, tem, foi anunciado aí pelo Sampaio Corrêa. Ontem recebemos na live, estive com o meu parceiro Dodô, testo do ministro, presidente Sérgio Frota, ontem na Mirante, fiz questão de retransmitir mais uma vez a live, que com o presidente Sérgio Frota, por lá, estivemos, anunciou, novamente ratificou jogadores anunciados já pelo Sampaio Corrêa, São esses aqui, Joécio, Pedro Carreirete, Godói, Pará, Mateuzinho, Maurício, Nádison, Pimentinha, Wesley Dias, Varley, Mauro Silva, Eloy, Luiz Daniel, aí tem Rafael Vila, Andrei, Gabriel Furtado, Vinícius Alves, Rafael Furtado, que é irmão do Gabriel Furtado, Ernesto Sousa, Matheus Martins, Eduardo Martins, Matheus Martins, Eduardo e Erivelto. O Eduardo, por exemplo, galera, é o goleiro, o Erivelto primeiro, né, daqui o Erivelto, Eduardo mesmo, Eduardo aqui, ó, é goleiro da base do Sampaio Corrêa, já de algum tempo, então ele permanece no Sampaio Corrêa, até porque é preciso permanecer no Sampaio Corrêa, tem o Sampaio, valoriza essa base, tem falado sempre aí o presidente Sérgio Frota, e o Erivelto aqui, ó, ele tem o contrato em vigente com o Sampaio Corrêa, então, contrato em vigência, segue no time tricolor de São Pantaneão. E o técnico, o Conceição, tá chegando essa semana aí, né, pra já articular tudo pelo Sampaio Corrêa. Agora, o Sampaio também, tem os informes do Sampaio, a Bolívia Querida tá informando, ó, os informes. A diretoria tricolor informa que o empréstimo do Mia Gabriel Popó junto ao Santa Cruz vai até o fim do campeonato de Cana Bucano. Portanto, é aquela história, ah, o torcedor pergunta, mas por onde é do Popó, cadê o Popó? Se o Popó não tem oportunidade, às vezes não se enquadra, ele tem que se enquadrar, tem que amadurecer um pouco mais, tem que botar na cabeça que ele tem que ser atleta de futebol, não chegar atrasado, cumprir seus compromissos. E, de repente, respirando outro ares, você pode, né, ter uma conotação diferente, uma minutagem a mais. Então, deixa o Popó lá, emprestado pro Santa Cruz até o final do campeonato de Cana Bucano, e, de repente, pode vir aqui o Filipe Conceição, entendendo, é um bom jogador, traga. Às vezes, o olho de um técnico não é igual ao olho de outro técnico, pode ser diferente, aí ele vem a ter a sua confirmação de volta no Sampaio Corrêa, depois do empréstimo termino do campeonato de Cana Bucano. O outro informe é o seguinte, a diretoria informa que o goleiro Matheus Polentini não fará mais parte do elenco tricolor. Então, o Polentini, que atuou ainda em duas partidas pelo Sampaio Corrêa, parece que foram duas partidas, inclusive quando substituiu ao Matheus Inácio contra o Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro, tomou o gol do Andrei, mas não teve falha no gol, porque o Andrei subiu ali nas costas do Pará e colocou no contrapé do goleiro. Foi a bafa total do Vasco, patando o jogo naquela ocasião, e depois sendo decepcionado com o Joécio Marcano no final. Então, disso aqui o Sampaio. A diretoria tricolor informa que o goleiro Matheus Polentini não fará parte do elenco em 2023. Desejamos sorte no decorrer de sua carreira. Outro informe do Sampaio Corrêa aqui. A diretoria informa, a diretoria do Sampaio Corrêa, dá só uma posicionadinha aqui para trazer um pouquinho mais para baixo aqui, para você saber, a diretoria informa que o executivo de futebol Elísio também não faz mais parte, não permanecerá em 2023. Desejamos sorte no decorrer da sua carreira. Também não fica aqui o Elísio. Então, são esses três nomes que não vão ficar aí no Sampaio Corrêa para a temporada. Ontem, durante a live do presidente, com a gente aqui no canal, o torcedor Márcio do Diamante, ele passou uma mensagem para nós. Não deu, porque muito concorrida, perguntando em relação ao que o Sampaio vai fazer em 2023, no ano do seu centenário. Você vai ter alguma festa especial e tal, mas eu vou trazer o próprio Márcio. Ele vai fazer. O presidente respondeu, viu, Márcio, para você. Na verdade, ele respondeu lá na hora, em relação ao que você perguntou, que o centenário já diz alguma coisa, já diz muito. Mas essa palavra do presidente está no conteúdo da live de ontem. Você pode dar uma passadinha lá, com certeza você deve ter ouvido, mas está postado aqui no canal LCN, você pode ir lá também. Depois eu vou trazer algumas partes para postar as principais aqui do presidente. Mas o Márcio torcedor, ele fala aqui, mandou a sua mensagem. Márcio do Diamante. Ah, não é bem mais, presidente. Ah, não, aqui. Bom, não é o que teço. Presidente, a gente está aqui, parabéns, pelas contratações que o senhor fez. Quero dizer que o senhor suspirou tudo, é melhor para a gente, o Sampaio, correr até ele. E aquela torcida de 3 mil pessoas, o senhor ganha, você sempre vai para todo o que está julgando. O senhor só se torcedou, só vou parar esse só se torcedor quando eu morrer. O senhor torcedor é o Sampaio, o senhor está fazendo um grande trabalho, e essas pessoas que ficam lhe criticando, é porque queria estar no seu lugar, viu? Tem inveja, e se tivesse lá, não vai fazer o que o senhor está fazendo. Grande trabalho, o senhor é um profissional de competência, e esse ano vai dar muita alegria. Presidente, eu quero saber se o senhor vai fazer uma festa para a torcida do Sampaio Correia, valeu. Márcio do Diamante. Tem mais aqui, ô Márcio. Aí nós temos mais presente, que nem o pessoal da Coisa diz, o senhor está em um patamar entre esses presídios modernos, e o senhor é o melhor deles. Valeu, Márcio do Diamante. Aí o Márcio do Diamante também, né, dando uma espinhadinha lá no adversário. Mas é assim, galera, torcedor, o que a gente quer é trazer o torcedor para interagir mais com a gente, mandar seu recadinho, que a gente possa postar no canal aqui, verdadeiros torcedores, torcedores que ajudam o futebol, torcedores que não ficam só tirando pedra, porque é muito fácil criticar, mas ajudar na hora, se associar, e está na descrição aqui para você se associar no sócio-torcedor do Sampaio Correia, a força que o canal dá também aqui para o Sampaio Correia. Além de postar muitas notícias, a gente traz aqui onde você pode se associar, porque existem muitas perguntas do torcedor. Então está na descrição do canal, sócio-universo tricolor, então vai lá e se associe, dê essa força para o Sampaio Correia, ao presidente Sérgio Frota, todos aqueles que fazem a Bolívia Querida nesse momento. E aliás, o Sampaio está anunciando uma peneira, para você que nasceu em 2007, avaliação para atletas que nasceram nesse ano, de 21 de novembro, dia 21 de novembro, às 13 horas, no CT do Sampaio Correia, em busca de talentos, é o Sampaio trabalhando. Aliás, a propósito, ontem eu perguntei ao presidente também, se o Sampaio Correia, como está trabalhando, de peneiras e tal, para tentar fortalecer uma base, e esse é um sonho também do presidente Sérgio Frota, ele me disse o seguinte, que eu perguntei, o Sampaio já tem certificado de formador da CBF? Formador é o certificado, para o Sampaio Correia formar a sua base, ter a sua formação e no futuro, poder, de acordo com cada transação, já queria o formador, ele sempre ter direito a receber o percentual, o jogador pode ir para o Barcelona, para o Real Madrid, para qualquer time do mundo. Então o Sampaio teria esses recursos, sempre que houvesse uma transação de jogadores. O Sampaio Correia está trabalhando, ele disse que está aí esse monte de tempo, ainda não conseguiu, mas trabalha no intuito de que o Sampaio Correia possa ser ainda formador, e trabalhar para que traga melhores dias para o time do Sampaio Correia, isso é muito, mas muito importante mesmo. Galera, eu quero também agora trazer aqui, a participação do meu parceiro Afonso Diniz, para encerrar aqui, o nosso conteúdo de hoje, trazendo as informações do Sampaio Correia para nós, então, aproveita essa garota com o meu brother Afonso Diniz, que tem aí o seu blog, afonsodeniz.com.br, repórter parceiro também da Rádio Mirante. Fala aí, meu craque Afonso Diniz, eu tenho mais informações da Bolívia querida. O Sampaio Correia segue sua caminhada nos martidores, movimentando no extracampo, para entrar em campo na temporada 2023. Clube já tem novo técnico, e vai moldando, não só a busca de novas peças, a busca de um nome, para ser o executivo de futebol do Sampaio Correia, e todos os ajustes e planejamentos, para a temporada 2023. Afinal, a pré-temporada já começa mês que vem, na primeira quinzena de dezembro, o Sampaio Correia iniciando o trajeto, vai ter aquele ato de festividade de fim de ano, mas janeiro já tem competição. Tem Copa do Nordeste, tem Campeonato Maranhense, tem Copa do Brasil, e Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo isso para o ano do centenário, com o treinador já definido, Felipe Conceição, novo técnico do Sampaio Correia, que assim como o técnico Léo Condé, que esteve aqui no Sampaio Correia, diferente das suas outras duas passagens, quando ele trouxe uma comissão técnica mais extensiva, o técnico Léo Condé este ano só trouxe o Renatinho, que é o Renato Negrão, que é seu fiel escudeiro, já de longas datas, e aí saiu o Léo Condé, saiu também o Renatinho. Mas a comissão fixa do Sampaio Correia, ela permanece, com o time do Sampaio Correia, tendo os seus preparadores físicos, o Arlindo Júnior, que é filho do grande expoente, Arlindo Azevedo, já há algum tempo lá no Sampaio Correia, o Arlindo Júnior, e o Camimura, que chegou a algumas temporadas no Sampaio, e que se consolidou, desde ali do Felipe Surian, e vai agora trabalhar com o outro Felipe, que é o Felipe Conceição, no time do Sampaio. Camimura e Arlindo Júnior são os preparadores físicos da comissão fixa do time do Sampaio Correia. Além do preparador de goleiros, o Célio Ross, que também permanece no Sampaio Correia, o Célinho, que é o Célio Ross, e todo o corpo de movimentação, de fisioterapia, com o Ricardo Mendes na fisiologia, com o Marcos Riccieli, o Cláudio Ronda, no departamento médico do Sampaio Correia, tudo isso. O Sampaio Correia já tem na sua comissão técnica fixa, e já há algum tempo, eles vêm trabalhando com os diversos treinadores. Então, para esse movimento do Felipe Conceição, à frente do Sampaio Correia, chega ele, como técnico, e somente o seu auxiliar, que é o Ronaldo Torres. Eles já estão em contato com essa comissão técnica fixa do Sampaio Correia, se incorporam, já estão planejando, inclusive a pré-temporada, e, em específico, o Felipe Surian, com dados e informações do seu auxiliar Ronaldo Torres, está levando e traçando a montagem desse elenco, com a direção do clube para a temporada 2023. O time tricolor, na próxima semana, já deve definir outras questões de contratações, e aí, na primeira quinzena de dezembro, deve iniciar a sua pré-temporada, já sobre a nova batuta, do técnico Felipe Conceição. As notícias, tricolores, com Afonso Diniz. Obrigado, meu parceiro Afonso Diniz, aqui no nosso canal, da Escosta Narrador, trabalho muito especial, aproveitando essa carona com o nosso querido Afonso Diniz, que tem o seu blog, repórter da Mirante dos Mais Conceituados. Valeu, meu craque, muito obrigado pela sua participação. Moçada, é isso aí, de hoje no Sampaio Correia, final de semana, a gente está de hoje, porque o Sampaio não para nunca lá, trabalhando a todo vapor. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, hoje tem transmissão, aqui, da decisão da Copa FMF, não esqueça, acompanhe, hein? Olha, você pode compartilhar com seus amigos, deixar seu like para nós, que é muito importante, e deixar seus comentários para o Fala Galera. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente fim de semana. Tchau, tchau.